E o trampo do Bad Boys, MC Rian, SP e MC Ig, como é que é que vai estar Z3, você não vai fazer nunca? Vamos desenrolar aqui agora, meu jovem. Mas o barato é esse, é porque tipo assim, mano, eu tô cheio de trampo, muita coisa pra gravar, muita coisa pra lançar que já tá gravada, certo? E o bagulho é esse, mano, vocês tem que ir na calma aí, vai de boa, vai de boa, que eu vou estar sempre aqui apresentando música boa pra vocês e é marcha no que é. Firmeza? Vamos aqui reagir a primeira faixa aqui que é Mano Brown, MC Ig, MC PH e MC Rian, SP, DJ Glenner, certo? Faixa 1 aí da Bad Boys. E é isso, sem mais delongas, já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Bad Boys, os vilões, os heróis, entre o corte da espada e o perfume da rosa. 4M é a sigla, zona norte no mapa, terror no sistema, inspiração pra molecada. Dois iguais, dois irmãos, mais de um milhão na contenção, donos da rua, reis de São Paulo. Humildade é a lei, a vida é o pau. Sagaz, albóis, fugaz, veloz. Entre todas as más impressões, se destacam nas multidões. Favelado legítimo, referência no gueto, pobre preto, sentimento feroz, bad boys. Tem que respeitar o líder que não come repetida, fala o nome do homem. Que é o amor da sua vida, que é chave de Lamborghini. Parece que tá na Disney, modo molequinho, tô tipo menino negro. E o conceito da quebrada de frase, simplicidade, razo que tá na liderança. Ciente que tudo é fazer com foco no golpão. Acertei bem na Ferrari, a panela virou cast, nós que faz a vibe. Patricinha, sem ter quica, acha que a tropa é playground. Só moleque rico, nós deixa tudo à vontade. Mal cara do crime, os playboys tá sem sal. No terreno íngreme, ratas rolam normal. Ontem tava com a nebreira, o sistema agiu. Só que a tropa, o peru, é as bad boys do Brasil. É muita marcha nas naves e várias gatas no cio. No Instagram, louprofire, na rua é dono do canil. Várias cachorras, zurra, não fuja, não curra. Vem forma discreta, vê que eu tô tipo o Escobar. Vou viver, vou gastar. DJ Glenn, Igor Guilherme na track, pé no mar. Miami Vice, bad boys, a zen a nata. Superação dos sofredores da quebrada. Miami Vice, a Ferrari tá sem placa. E a minha coroa, malvidade milionária. Miami Vice, bad boys, a zen a nata. Miami Vice, bad boys, superação dos sofredores da quebrada. Miami Vice, a Ferrari tá sem placa. E a minha coroa, malvidade milionária. Mas tá poderoso o chefão, tem tudo na palma da mão. O que não tiver vai no corre, porque nunca caiu do céu o sifrão. Se o wig assumir o refrão, a calcinha dela cai no chão. Sim, mano. Sim. Sim. Sim, mano. Sim, mano. até lançar uma nave do ano, até venterecer a babano só consigo ver o solda mentano, vou poder me deixou debochar Miami Vice, Bad Boys, nós é a nata superação dos sofredores da quebrada Miami Vice, a Ferrari tá sem placa e a minha coroa, malvidade milionária Miami Vice, Bad Boys, nós é a nata superação dos sofredores da quebrada Miami Vice, a Ferrari tá sem placa e a minha coroa, malvidade milionária se eu não passo no teu feed, eu tô no teu televisor mais de uma vez por semana, um dos mais falados assunto patrimônio é brincadeira de criança hoje virei o melhor amigo desses corretores além da tua mente, eu moro pelos estados mais lindos como de costume eu passo fácil traga e sai então chara vacila, acompanha meu surf mas só tenta não se ilude Cadillac é uma das prancha e ó que eu nem cormei na e as formada que é vivência com os balanços e na diferença é pra quem pensou que eu era malu mas é a nova potência, né? mais novidades BBC, câmera lenta, sem fazer balagem chave de enquadro para nas favelas só fala e paca no bolo pra galvão na santinês vila edu no capão louco de falar com cês sexta-feira no peão hoje espanca mas na bem da lama a fama virou meu fliperama 0-1 dessas malandras ferida nos estanca porque no assunto de todas as bancas Miami vibes bad boys nós é a nata superação dos sofredores da quebrada Miami vibes a Ferrari tá sem placa e a minha coroa mó vida de milionária Miami vibes bad boys nós é a nata superação dos sofredores da quebrada Miami vibes a Ferrari tá sem placa e a minha coroa mó vida de milionária DJ Glenn DJ Glenn sabia DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn daora se DJ Glenn esse recorte aí da tag do DJ Glenn acho daora bad boys para sempre colagem do filme ah danados tem que ter né eu acho que é colagem do filme ali essa última voz aí ela tem o naipe de ser de um dublador mano certo a gente vai reagir mais algumas aqui não sei quantas e é isso tô escolhendo na hora certo não conheço ai mas ele reagiu as piores irmão eu não conheço nenhuma e a próxima que a gente vai reagir aqui meu jovem é MC IG MC Rian SP MC Ariel quer falar o que DJ Murilo ILT e Fepache faixa número 7 escolhi e vamos pra cima certo então sem mais delongas já deixando o alto aí para a sincronia primordial salve Jimmy salve Robert 1 2 3 e quer falar o que? quer falar de mim por que? por que? antes de se arrepender não tem mais ando previsando minha paz nem sou santo noite passada com vinte modelo no iate de tantos canto funk baby da ferrari pro jato do barco pra mercedes dupe infinito alimentando os vícios vela troca de interesse cê faz uma falta nega não vou negar piso sem princesa me transforma em gente real não me liga que eu não te ligo pessoalmente seu olhar rude meu abrigo momentaneamente quando vai embora tudo fica diferente dá mó embrulho no meu coração assumo já não gosto de peão baixa em cinco e fiquei tristão sua bunda é meu coração ela me nega e beca aqui e beca aqui alô pra falar o que? quer falar de mim por que? já se disse arrepender não tem mais ando previsando minha paz quer falar o que? quer falar de mim por que? já se disse arrepender não tem mais ando previsando minha paz transformando quantidade em qualidade na fessura de contar um troco eu fui na bala de fazer virar tudo que eu sonhei na bota eu saio enlouquecendo acompanho hoje com a versão mais atualizada da nave que você viu no filme mais incrível da infância eu jogo na cara e passo firme as que eu quero não tem mais tanta graça e mesmo assim eu fico inquieto baby não me julga porque cê tem suas pendências a gente falou de amor nós trocamos frappas que acabou com a nossa essência claro não apaga a saudade e a vivência pra quem que se liga quando bate suas carências essas ecaídas já não servem mais pra nós fala pro seu lado que eu fico com a minha voz cantando funk fazendo money comendo todas que cê não gosta e eu sinto muito mas não se engane pra você não vai chegar mais minha proposta eu tô no estante no alto falante era pra cc comigo na história mas vou adiante nesse efeito bumerangue entre vícios e riso não tem mais volta quer falar o que? quer falar de mim por que? já se disse arrepender não tem mais ando priorizando os capaz quer falar o que? quer falar de mim por que? já se disse arrepender não tem mais ando priorizando os capaz entre eu e você já nem sei o que dizer luxos perdendo valor num instante virando objetos na estante nessa estrada solidão com uísque e outra madrugada várias me cercando eu já não vejo nada só de compromisso e agenda lotada várias casas lotada quer questionar minha confiança fatos passados não entrem em questão depois que morre até esperança como é que faz pra consertar esse seu coração? histórias de noite maluca eu já tenho um montão mas percebi que a vida é curta pra se levar a sério mesmo quando a mente perturba deixando a milhão desculpa se eu te magoei sempre que fui sincero rasga a lembrança e leva só o que vai ser eterno sei que eu não sou o cara aceito valiança interno Quer falar de mim por quê Já se disse arrepender, não tem mais Ando priorizando na paz Quer falar o quê? Quer falar de mim por quê Já se disse arrepender, não tem mais Ando priorizando na paz Que funkzão bolado, mano, eu nem acredito Ah, ia rolar o freestyler Se o beat continua, sessão de espancamento no instrumental, tá ligado? Chave, hein, mano? Um bagulho tipo mais do relacionamento, ali não deu certo E quer me cobrar, quer falar de mim por quê Tem aquele áudio no começo também O que dá todo o contexto pra parada, tá entendendo, mano? Chave demais aí Você é louco? Esse aqui, mano, pelo que eu tô ouvindo aqui Mano, o jeito que tá batendo assim Sei lá, seria o álbum do ano no gênero funk? Hum, deixa aí você aí nos comentários aí, certo? A sua opinião Porque, mano, o bagulho tá batendo Tanto em visualizações assim também Quanto, sei lá, mano A qualidade do visualizer ali, tá entendendo? Tudo que é mostrado O nível dos moleques, assim E a letra, mano Porque os caras tão, mano De chavana aqui na letra, papo reto E a última que a gente vai reagir aqui, hein? MC, MC, SP e Orochi Nós, já tá rico DJ Glenner DJ Negrete, certo? Faixa 2 aí Do Bad Boys Firmeza? Deixe aí nos comentários Quais as próximas faixas Que a gente pode reagir aí Se a gente for fazer um vídeo 2 Firmeza? Porque não conheço as músicas Estou reagindo Estou vendo pela primeira vez agora Estou escolhendo aleatoriamente aqui Demorou? Então não vem comentando assim Ai, por que reagiu as piores? Eu não sei, truta! Mas a gente vai ver agora Essa daqui E é isso Sem mais delongas Já deixando o alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e... O bagulho de desenho animado DJ Glenner Bad Boys DJ Glenner DJ Glenner Nós já tá rico Vou deixar meus trutas ricos Nós é até meio feio Contra um ventinho e tá lindo Sim Sabe gordinho? Tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando presentinho É meu jeito de ser Não se esquenta, bebê Você não é PG Mas tu é diferente Vou deixar você gostona Dança bunda enorme Eu sou gerente Exigir, eu saquei uma fefa Deixei de quebrar Na conta da civil Perfeito que te incomoda Comer das blogueiras no pio Cê não sou filho do mundo Mas sou filho do dono Pra que que vou pagar de sete Com mais de cinquenta mil em patrimônio Para os rivais de progresso Progredindo eu tô com meus mano Diz-me que traz a sopa e moda Eu nagresso a bigode Nós tá desplicando Nós já tá rico Vou deixar meus trutas ricos Nós é até meio feio Contra um ventinho e tá lindo Contra um ventinho e tá lindo Sabe gordinho? Tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando presentinho Nós já tá rico Vou deixar meus trutas ricos Nós é até meio feio Contra um ventinho e tá lindo Sabe gordinho? Tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando presentinho Meu manequinho O garoto do dolinho Quer tirar os neguinho Forgano de conversível A liderança na data praça Filho do dono do Uri da Prata Fogo na invés de picar nas taradas Na rua ser as madrugada Não tô nem aí pra nada Iphone no modo avião Tô de camisa florida Chapeuzinho de capitão As meninas se despido Canela secar na mão Tá dando aquela roncada Na lancha do tubarão Não pula não Senão é papo de taca Puta na grelha Só nós vilão Tacando marcha na sereia Os tentação Deixa elas louca palmeia Dinheiro é bom Mas só gole Quer que cê meia vai Deixa nós comemorar Eu no toque da Lambo Negra é titulado Cinco no banco de três Muita droga na beca E vários baseados Não é preboa Cê tem que combinar Ainda mais obrigado Pau nas puta Aqui jaz a vida de casado Mas já tá rico Vou deixar mesmo tá rico Nós é até meio feio Conta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho Tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando presentinho Coragem Eu sei que é o bonitinho que fode mal Ou tu que é o feio em que te pega bolado Como dizia o meu mano Ig Que é o quebrado ou o cara ocupado É a referência do menor Igual outra pessoa aterrou do estado Ela já era fama de porco e me deu hoje em dia Me veio e me chama de brabo Tuba catene Ela marola Bololo Ela me conta As puta bandida solteira São as verdadeiras amigas das ondes Cartão Black proporciona Sucessado Putaria Ela gosta dessa vida arrasa Fudendo no pelo de noite de dia Sobe o balão Desce o bumbum Sobe o balão Desce o bumbum Sobe o balão É o Taters O nome disso Sobe o balão Desce o bumbum Nós é até meio feinho, volta um ventinho, tá lindo Sabe gordinho, tipo o Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando presentinho E vou falar uma parada aí, sobre a participação do Orochi aqui, mano Nesse trampo Que bom que eu escolhi isso, mano Porque eu vi um verso muito foda do Orochi aqui no funk, mano E vou falar uma parada aqui, hein, rapaziada Tipo assim, o Orochi é o hip hop, né, mano Moleque é do rap, batalhas e tal, tá ligado Mas aqui no funk, esse verso que ele fez aqui, mano Fazia um tempo que eu não ouvia um verso tão da hora do Orochi, mano Vou falar a real assim, tá ligado Eu, tipo assim, no verso, no strap, assim que ele tem feito Às vezes o flow dele sai um pouco atrasado Aqui o flow dele, mano, ficou na risca E é isso, uma dica minha Orochi, taca a marcha no funk, filho O bagulho ficou foda demais Logicamente o som é do MC Iggy e do Rian SP, tá entendendo? Então veio toda nessa pegada assim DJ Glennon, DJ Negrest também quebraram tudo Aff, cê é louco, pai O bagulho chegou brabo demais Papo reto, mano Essa aqui foi a faixa 2 aí, ó, do Bad Boys E esse foi o react 3 em 1 do Bad Boys Aí MC Iggy e MC Rian SP, mano Mano, o Brown na primeira faixa O Orochi Ness, o Hariel na segunda aí que eu reagi Certo? E tem mais outra Tem umas 10, 11 faixas Quanto tem aqui? Deixa eu dar uma olhada, mano Tem umas 16 faixas, mano Cê é doido, fio Esqueça absolutamente tudo Os moleque lançaram um álbum pesado E é isso mesmo Deixa aí nos comentários quais as próximas faixas Que eu posso fazer esse react 3 em 1 aí Firmeza? Esse react 3 em 1 aí Firmeza, mano? Tô ligado que já tinha criança de colo correndo A galera que tava aí Não tava conseguindo almoçar Mas é isso Hoje o almoço vai constar Demorou, rapaziada? É isso mesmo Satisfa total E é marcha nos progresso Demorou? Um grande salve aí pra rapaziada que curte um funk Também E é isso aí Vamos que vamos Demorou? Fica esse convite bolado aí pra você ir dar Que ele confere que ele fortalece lá no álbum dos moleques Se você não ouviu ainda Mas já deve ter ouvido já Bad Boys, MC Ig, MC Rian, SP Demorou saindo diretamente lá no canal do MC Ig E é isso Essas são as minhas considerações, mano Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Por aqui Guilherme13 O motherfucker Todos os dias te mostrando música boa, mano Invicto É nóis